Oi gente, tudo bom? Eu não estava sabendo sobre o que estava acontecendo com a Daisy do Fat Family. Para mim, eu vou ser muito sincero aqui, eu gosto de muitas cantoras, né? Eu tenho admiração por cantores internacionais como a Mariah Carey, a Whitney Houston, já falecida, a Rita Franklin, Diana Ross, Johnny Warwick, entre outras. E eu acho extremamente importante nós, nos dias de hoje, respeitarmos grandes vozes, né? Grandes talentos da música nacional e internacional. Mas, escutando a Daisy, sempre que eu escutei a Daisy, eu ficava me indagando como pode uma cantora ter tamanha grandeza vocal. E a Daisy, ela me surpreendia a cada momento, a cada frase, a cada nota dispensada. E é uma coisa incrível, é magnífico da gente escutar, da gente sentir. Ela realmente é um talento vivo e a gente pode perceber isso em cada música que ela canta. Essa mulher, ela é uma obra-prima de Deus na Terra, é a voz abençoada. Tudo que sai dela é muito abençoado, é esse gogó de ouro, sabe? Daisy, Deus está contigo, Deus está contigo. E todos nós estamos torcendo para a sua cura, para a sua melhora. Essa doença, o câncer, ele infelizmente, ele está aí, entendeu? Eu sempre fui muito mal interpretado quando eu disse assim, quando eu dizia assim, né? As pessoas precisam deixar de ser ruins. Elas precisam parar de ser ruins, de dispensar coisas ruins para o seu próximo. Elas precisam parar de agir com maldade na Terra, porque essa doença, ela está aí. E ela atinge muito, muito, muito essas pessoas que são amargas, que são rancorosas, sabe? Que guardam a ruindade, aquela coisa dentro de si. E eu sempre fui muito mal interpretado quando eu dizia essas palavras, porque as pessoas pensavam que eu estava profetizando o câncer para a vida delas. Mas não é. Eu alerto essas pessoas para que elas parem com isso, para que elas comecem a fazer mais o bem. Porque, independente de ser genético, gente, eu sei que muitas pessoas vão dizer, você é tão ignorante que o câncer, ele é genético, ele é uma célula que está em todos nós, é a célula cancerígena. Ok, tudo bem, eu concordo. Mas eu não sou ignorante a esse ponto. Eu disse que o rancor, a mágoa, a ruindade, ela causa também vários tipos de câncer. Porque se eu estivesse falando realmente isso, eu não estaria pedindo aqui a cura da Deise. A Deise é uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer de perto. Ela vinha numa igreja aqui no Rio de Janeiro, ela já veio numa igreja aqui perto de casa. Eu tive o prazer de conhecer a Deise pessoalmente. É uma pessoa incrível, maravilhosa, simples toda a vida. E, com certeza, não guardava mágoa nem rancor. Então, não é por isso que ela teve câncer. Mas eu digo assim, tem muitos tipos de câncer que é ocasionado por causa disso. Então, tentem ser pessoas melhores, pessoas do bem. E vamos orar muito, muito, muito pela Deise. Pela nossa grande estrela brasileira. Que ela se cure, que ela seja liberta desse mal. Que assola, acho que a metade da humanidade na Terra é uma doença realmente terrível. O câncer, hoje em dia, mata mais do que AIDS, do que muitas outras doenças. Então, gente, por favor, pensamento positivo pra essa mulher. Pensamento positivo. Vamos lutar em oração, independente da sua fé, da sua religião, pra que ela se cure, pra que ela saia dessa situação. Ela, infelizmente, nossa Deise, ela tá na UTI. Ela deu uma piorada. Mas, se Deus quiser, ela vai sair dessa. Ela vai melhorar. E é isso, gente. Independente da sua religião. Coloquem pensamentos positivos, sabe? Força, porque uma pessoa tão boa quanto ela, uma pessoa tão do bem, merece ter uma vida plena, uma vida realizada, uma vida feliz. E mais um pouquinho aqui com a gente na Terra, tá bom? Tem tanta gente ruim aqui, né? E pessoas tão maravilhosas como a Deise, passando por esse tipo de situação. Gente, um bateu a tutti, tá? Por favor, oração aí pela nossa querida Deise. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.